São gathering não se ensinamos! nos notores! são algumas vidas... é sage.. atras... atras! são eles? as unidades toutes! E aí Não sabe? É que você está indo embora. Você está indo embora. Você está indo embora. Mas o que você está indo? Oh! 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 E para você, eu não estou indo embora. Não é assim, não é assim. É assim. É assim. É assim. É assim. Sempre que você está indo embora. Para você, Eu vou falar disso. Você vai falar comigo. Você vai falar isso. Você vai falar isso. Você vai falar isso. Mas eu não estou indo embora. E você está indo embora. Você vai dar uma coisa. Essa é a uma coisa. a gente não tem nada a gente não sabe a gente é estou aqui com a gente uma coisa que ele não tem o quebra não tem o quebra a gente não tem a chance eu não entendi ninguém tem o quebra eu sou coisa que ele não tem o quebra mas mesmo quando o quebra ele não entra ele não tem o quebra Então, eu vou falar sobre isso aqui. CIDADE NO BRASIL a primeira vez que você já vinha, você já vai se derrubar. O que você quer ver? Você já está falando em uma mena, você já vai. Então, a primeira vez que você já vai se derrubar, você vai se derrubar. Ah! Você viu que eu vou fazer aqui, ela vai para me ver, você? Sim! Estrela! 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 É a primeira vez que você já vai se derrubar. Não, se derrubar, você não vai se derrubar. o que é efeira? O que é que é? Não é fuga o que é? É. É o que é o que é? É a minha vida! Amém, Amém, Amém. Amém, Amém. 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 Amém.